Eliane tenta melhorar de vida, apostando num novo negócio. Minha mãe vai trabalhar aqui e vocês dois vão me ajudar quando vocês estiverem crescidos. Eu quero colocar uma placa aqui, quiosque da Eliane. E José Alfredo acaba num confronto com a polícia. Polícia Federal, para daí! Bota a mão pro alvo! Calma! Bota a mareta no chão! Hoje. Império. Império.